Comprar skins de CS deixou de ser apenas meu hobby e virou minha profissão em tempo integral. No Instagram, todos os dias, eu leio todas as mensagens que as pessoas me enviam. E no Instagram, eu compro skins de CS. É o que eu fico fazendo lá a maior parte do tempo, além de produzir conteúdo. Então, se você, a qualquer momento, precisar vender o seu inventário inteiro, ou tiver algum skin no seu inventário que você tem interesse em trocar, fique à vontade para me chamar lá no Insta. E eu tenho interesse em mostrar cada vez mais aqui para vocês no YouTube o por trás das câmeras de todo esse negócio de trocar skins. Algo que realmente pode ser feito de uma forma profissional, apesar de muitas pessoas no Brasil acabarem fazendo de uma forma um pouco mais amadora. E cada um no seu tempo, né? As lojas profissionalizaram há bastante tempo essa questão de comprar e vender skins. Hoje em dia, os traders, por oferecerem realmente um contato mais próximo, uma atenção maior, estão realmente dominando. E aqueles que fazem de uma forma bem profissional como eu, conseguem ter lucros bem legais e todos os dias está comprando muitos inventários. E hoje eu decidi fazer um vídeo especial, mostrando um inventário em particular que eu comprei hoje. Um negócio que eu fiz hoje, comprando skins. E vamos junto comigo aqui, abrir o meu CS2 e analisar as novas skins que chegaram aqui no inventário. E decidir também o que vão acontecer com essas skins daqui 7 dias, quando elas saírem da trava. Tá querendo skins novas para jogar o CS2, né? Então usa as suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, so far! Muito bom trabalho, so far! E bom, como eu tô ligado tanto na parte de colecionar itens de CS2, quanto na parte de revenda, muitas pessoas acabam conversando comigo diariamente, e sempre que tem alguma skin muito cara no Brasil, ou algum brasileiro dropou algum item muito caro, eu acabo ficando sabendo. Alguns dias atrás, um brasileiro dropou, abrindo uma caixa, uma Butterfly Emerald, e eu tava participando da negociação dessa skin, em breve eu vou fazer um vídeo a respeito dela, já que, de uma certa forma, eu ajudei, e vou dar mais detalhes pra vocês a respeito do que rolou nessa Emerald aqui em breve, já que eu participei da compra dessa skin, mas ela não veio exatamente pro meu inventário, e essa semana eu fiquei sabendo também que um brasileiro tinha pegado em um site de abertura de caixas, uma HAL Factory New, que é a skin de M44 dos sonhos de qualquer um, né? A HAL tá fácil no top 2 skins mais famosas do CS, a HAL e a Dragon Lore, eu não sei dizer qual que é a top 1, qual que é a top 2, só que são elas. E bom, sempre que alguém no Brasil pega uma HAL Factory New, eu provavelmente, se ficar sabendo, vou fazer uma oferta. Só nesse ano eu acho que eu comprei umas 4 HALs Factory New. Bom, por que que eu acabo conseguindo comprar essas skins high tier, essas skins um pouco mais caras? E é simples, as pessoas confiam muito em mim e eu tento pagar o máximo possível. Eu tento sempre fazer uma oferta que vai desbancar todas as outras ofertas, quando aparece uma skin assim, no cenário brasileiro, muito high tier, muito desejada. Então, hoje chegaram 23 itens aqui, que estão disponíveis pra gente ver. Outros itens também eu negociei antes de chegar esse inventário aqui, mas já guardei em história de antes. E vou revelar pra vocês, então, o que que tinha dentro desse inventário que eu comprei, que no começo aqui não tem nada demais, mas acabam sempre vindo skins juntas, né? Quando você compra o inventário completo, mas o que eu queria desse inventário era essa HAL Factory New aqui, que tem algo especial, tá? Ela tem um segredo, algo que faz ela possivelmente valer um pouco mais e ser um pouco mais rara. E aí, continuando, outras skins que vieram aí do inventário, sempre, né? Ou quase sempre vem uma luva e uma faca, né? Às vezes são skins legais, às vezes não. E outras facas aqui acabaram vindo também, só pra matar a curiosidade de vocês, mais algumas skinzinhas. Pronto, sempre que eu compro um grande inventário, ou um inventário com muitos itens, os itens que eu não vou utilizar, os itens que tem uma raridade um pouco menor, eu geralmente já deposito direto nessa história de Unity aqui, que no momento tá quase transbordando de skins com 952 itens, mas suporta um pouquinho mais aqui. Ela aguenta mais esse tantiquinho aqui de itens novos. E aí eu deixo, geralmente, a skin mais cara, né? Quando eu inventar assim, a skin High Tear, pra fora, que é uma skin que muito provavelmente, eu não vou ficar pra minha coleção, eu já começo a prospectar clientes para aquele item. Porque eu tenho sete dias pra trabalhar, digamos assim, o marketing, de tentar vender essa skin sem ela nem estar liberada pra trade. Eu posso fazer um stories dessa skin, eu posso mandar pra amigos meus que possivelmente estão interessados em uma haul dessa, eu posso estar conversando com algumas pessoas já comprando inventários, e talvez a pessoa tá interessada em pegar uma skin High Tear na troca, e esperaria esses sete dias. De qualquer forma, o que eu já faria pra essa skin aqui? Eu já rasparia na hora esses stickers, pensando assim, na hora de vender, né? A pessoa que quer comprar uma skin dessa, uma skin que eu já vou revelar o valor, mas vale dezenas de milhares de reais, ela quer só ver a skin, e se fosse um Howling Down, eu deixaria o sticker aplicado aqui atrás também, já que estamos falando de um sticker de 10 mil reais na Steam. É claro que dá pra encontrar outros marketplaces por um preço um pouco menor, mas de qualquer forma, um Howling Down acrescentaria um grande overpay na skin. Mas o Baby Howling, nem tanto, já que é um sticker de mais ou menos sete reais na Steam. Então raspá-lo não é um grande problema, não é uma grande dor de cabeça. Então agora pra deixar a skin o mais limpo possível, eu costumo raspar alguns stickers, retirar algumas name tags quando eu tô com uma skin High Tear como essa. E bom, qual o valor de mercado de uma Howling Non-Statch Track Factory News 0.03 como essa? E bom, geralmente tem utilizado a data base Price Empire pra ver listagens de uma certa skin em múltiplos marketplaces, geralmente utilizando como base o preço que tá no marketplace mais famoso da China, que é o Buff 163. E aí rapidamente eu identifico aqui esse valor de 5.959 dólares, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, dá mais ou menos 32.500 reais. É claro que se eu quisesse vender esse skin por 32.500 reais, seria difícil de conseguir comprar a dor. Pra ela, já que geralmente só vai pagar o valor cheio da skin um colecionador que realmente tá interessado em ter aquele item. Portanto, na hora de vender, geralmente precisa se dar um desconto e tentar entregar a skin, digamos que por 32 ou 31 mil. Pra conseguir vender esse skin por, teoricamente, 31 mil e ainda ter um lucro como revendedor, eu teria que pagar pelo menos abaixo disso. Então, digamos que cerca de 30 mil reais. E foi mais ou menos esse preço que eu paguei realmente nessa haul. Pouco mais de 30 mil reais. Bom, comprar skins também pode ser vantajoso, porque você simplesmente pode aplicar aquela skin que você acabou de comprar e jogar ela, né? Aproveitar a skin dentro do CS. É uma das coisas mais gostosas, né? Se você vai ficar com a skin só 7 dias, que você tenta aproveitar o máximo possível daquele item. Bom, é claro que comprar uma skin, pra mim, vai além de apenas ter aquele cosmético no game e realmente significa um investimento, um ativo que vale, geralmente, muita grana e que eu espero também que tenha uma certa valorização. Então, sempre depois de comprar uma skin ou enquanto eu estou comprando uma skin, eu tenho o costume também de analisar o mercado, a tendência e tentar entender, tá? E possivelmente fazer uma previsão do preço futuro daquela skin. Portanto, estamos falando de uma HAL, uma skin contrabando do CS. A oferta não aumenta nunca. Ninguém consegue dropar novas HALs, tá? Não tem contrato de troca pra HAL, não tem caixa que dropa a HAL. Portanto, só aquelas que estão aí em circulação são as que existem. Mas, pra ter um equilíbrio aí nessa balança, tá? Entre oferta e demanda, pra realmente o item valorizar, a gente precisaria ter mais pessoas comprando a HAL hoje em dia, né? Ou as skins de M4x4 em geral. E eu acho que as pessoas não estão numa tendência muito alta de investir em skins de M4x4, de ter skins caras de M4x4, já que a maioria das pessoas estão realmente utilizando a M4x1, tá? M4 silenciada, 20 balas. E eu acho que é ali que o mercado está mais aquecido. Portanto, quando esse item tem que liberar, muito provavelmente, em vez de segurar ele pensando em uma valorização, eu vou fazer o que a maioria dos cash traders fazem, né? Os revendedores. Que é vender logo que esse item liberar pra troca. E bom, algo em particular da skin M4x4 HAL, que muitas pessoas, principalmente colecionadores, antes de comprar uma, gostam de checar se é ou não é uma HAL duplicada. Algo que acontecia muito lá atrás no CS GO, na época que as pessoas poderiam abusar de suporte. Basicamente, você podia criar um ticket lá no suporte da Steam, que era um suporte bem falho, e, eventualmente, em uma certa época ali, você podia duplicar a sua skin. Então, diversas skins mais conhecidas da comunidade, né? Como a HAL e a Dragon Lore, existem versões duplicadas. Portanto, pode ser bem interessante você descobrir se uma skin não é duplicada. Uma Safira, uma HAL, uma Dragon Lore, enfim. E pra fazer isso, geralmente eu venho aqui no CS Float, onde, buscando exatamente pela HAL que eu tenho, o pattern dela e o float, eu consigo descobrir aqui o histórico desse item, o histórico de trocas. E, geralmente, se o item é duplicado, ele vai possuir um histórico de trocas bem extenso. Muitas pessoas trocando aquela skin e aparecendo em mais de um inventário ao mesmo tempo. Também aparece, debaixo do float, um aviso se o item é duplicado, como é o caso dessa HAL aqui com os dois Titans, que existem 18 réplicas, né? Ou seja, um item amplamente duplicado. Como não apareceu esse aviso ali no float da minha HAL, a gente pode ter a conclusão de que é uma HAL Factory New 0.03 não duplicada. Uma skin Factory New que tem pouco desgaste, não tem overpay no float, porque não chega a ser 0.00, mas também não é aquela skin que você quer descartar pelo preço mais baixo possível se ela fosse uma Factory New 0.069, por exemplo. Esses e todos os outros itens que eu compro, eu dou a maior segurança que eu puder fornecer para aquela pessoa que está vendendo a skin para mim. Nesse negócio em particular, eu fui Discord com o dono da HAL e dois amigos dele, que ajudaram na negociação e conversando realmente uma chamada do Discord, uma call privada ali com tela compartilhada e tudo mais, foi que a gente fez esse negócio, essa trade onde eu recebi aquelas 20 skins que eu mostrei para vocês, onde tinha a HAL ali no meio, e fiz logo que eu recebi as skins o pagamento para o antigo dono dessa skin. Eu acho que com esse vídeo deu para vocês entenderem um pouco mais também a respeito desse trabalho, né, que realmente virou a profissão de muitas pessoas mundo afora, que é trocar skins, comprar e depois vender buscando uma margem de lucro. Para isso, na hora da negociação, obviamente que eu vou ter as minhas formas de explicar quanto que o item vale, de justificar as minhas ofertas, que basicamente são ofertas buscando uma pequena porcentagem de lucro, buscando comprar aquele item, oferecendo total segurança, transparência e agilidade, né, já que eu vou comprar praticamente tudo que aparecer para mim instantaneamente, pagando instantaneamente, e com isso eu consigo uma pequena taxa de lucro, comprar algum item que eu não necessariamente quero comprar, porque não é para colecionar, só que eu compro por um preço que vale a pena para mim pagar, e aquele que está me vendendo do outro lado já pode ter oferecido para diversas outras pessoas, coletado várias ofertas, geralmente quando chega em mim, eu tento pagar o máximo que dá e tento bater qualquer outra oferta que a pessoa já teve. Então se você ficou até interessado, possivelmente se desfazer da sua coleção de skins ou vender algum item particular, ou se a qualquer momento você conseguir dropar uma skin high tier na própria Valve ou em algum site de abertura de caixas, você pode confiar e pode contar comigo, é só me chamar lá no Instagram que a gente pode fazer um ótimo negócio, eu faço o cash out aí das suas skins, limpo seu inventário, compro tudo e você sai com dinheiro.